O Senhor é tão bom para nós, Ele nos abençoa, nos guarda, nos ama, nos perdoa, nos alimenta, cuida da nossa vida todos os dias, a todo momento, e certamente que todos nós estamos muito gratos àquilo que Ele tem feito e vai fazer connosco na vida da Sua Igreja. Aleluia. Corvemos a nossa cabeça, por favor. Pai, nesta hora, nós queremos louvar o Teu nome, porque Deus é o Todo-Pedroso. O Grande Eu Sou. Aleluia. Queremos louvar o Teu nome por esta oportunidade e pelo privilégio de sermos chamados filhos de Deus e herdeiros da Tua glória. Queremos dar glória ao Teu nome, Senhor, pelo privilégio que nos dás de cada dia nós nos ajoelharmos, falarmos contigo e sabermos, Senhor, que o Senhor nos ouve, porque Tu dizes, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos alivierei. Nesta noite, Pai, muito obrigado. Queremos louvar o Teu nome, Senhor, por esta chuva que cai, que rega os campos, rega a terra, cuida de nós de muitas maneiras. Louvamos o Teu nome, Senhor, por todas as coisas que acontecem. Ainda, Senhor, que quer louvar o Teu nome. Aleluia. E pedi-te a Tua graça, a favor, misericórdia. E quero pedir, Senhor, a Tua bênção para todos aqueles que vêm em caminho que os tragas em paz e em segurança para a Tua casa. Nesta noite, Senhor, abençoa-se, Senhor, a nossa irmã Maria, Pai, Dioguinho, Deus e a família, nesta hora, Senhor. Aleluia. Tu sabes todas as coisas. E confiamos e esperamos em Ti. Porque em breve Tu virás buscar a Tua igreja. E, enfim, nós estaremos juntos no céu para glorificar o Teu nome. Mas nesta noite, Senhor, enquanto estivermos aqui, abre, ó Deus, o Teu coração. Abre as portas do Teu coração, Pai. E escuta a nossa oração. Porque nós queremos também que Tu fales contigo, connosco nesta noite. Nós queremos estar contigo. Fala connosco nesta noite. Usa, Senhor, o Teu servo. Que ao expor a Tua palavra, venha uma unção do céu. Uma unção como desta Salomão, Senhor. Ó Deus, um pouco dessa unção para consolar as nossas almas, o nosso espírito diante de Ti e para aprender a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Deus, abençoa agora os instrumentistas, cantores, Pai. E tira proveito para Ti. Glória para o Teu nome. E bênção para as nossas almas e enriquecimento para a Tua igreja. No nome de Jesus. Amém. Louvor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Vamos louvar ao Senhor com tudo aquilo que nós temos, com tudo aquilo que nós somos. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém? Minha vida doa a Ti Minha vida doa a Ti Buscando alcançar Perfeita adoração Do que preciso Nada me impedirá Me receber e ter O que tens dado a mim Eu vivo pra Ti Maior é aquele Que vive em mim No que eu quero o bom destar Fé Que foge as montanhas Tudo posso em Jesus Eu sei Fé Sigo acreditando Tudo posso em Jesus Que vive em mim Fé Que foge as montanhas Tudo posso em Jesus Eu sei Fé Sigo acreditando Tudo posso em Jesus Que vive em mim Aleluia 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 Te adoramos Senhor Minha vida doa a Ti Minha vida doa a Ti Buscando alcançar Depende da adoração Eu te preciso Nada me impedirá De receber e ter O que tens dado a mim Eu vivo pra Ti Maior é aquele Que vive em mim No que eu quero o bom destar Fé Que foge as montanhas Tudo posso em Jesus Eu sei Fé Sigo acreditando Tudo posso em Jesus Fé 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 Que foge as montanhas Tudo posso em Jesus Eu posso Eu tenho Fé Sigo acreditando Tudo posso em Jesus Que vive em mim Olha as palmas A palma ao Senhor Celebra ao Senhor Maior é aquele Maior é aquele Que vive em mim Maior é aquele Que se vive em mim No que eu quero o bom destar Fé Fé Que foge as montanhas Tudo posso em Jesus Eu sei Fé Sigo acreditando Tudo posso em Jesus Que vive em mim Fé Que foge as montanhas Tudo posso em Jesus Eu sei Fé Sigo acreditando Tudo posso em Jesus Que vive em mim Fé Aleluia Aplauda e glorifica o Senhor Jesus neste lugar Te adoramos Senhor Cante a senhora Só Jesus Merece o louvor Só Jesus É digno de glória Só Jesus Tem todo o poder Senhor dos senhores Aqui louvarei Nenhum nome é maior que o teu Senhor maior que o teu Senhor Livrou-me 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 das cadeias Livrou-me das cadeias No pecado Me restaurou E vida nova me deu Só Jesus merece o louvor Só Jesus é digno de glória Só Jesus tem todo o poder Nenhum nome é maior que o teu Senhor Só Jesus livrou-me das cadeias Do pecado me restaurou E vida nova me deu Só Jesus merece o louvor Só Jesus é digno de glória Só Jesus tem todo o poder Senhor dos senhores a te louvarei Nenhum nome é maior que o teu Senhor Mais uma vez Só Jesus merece o louvor Só Jesus é digno de glória Só Jesus tem todo o poder Senhor dos senhores a te louvarei Nenhum nome é maior que o teu Senhor E não há nenhum outro nome além do nome de Jesus Amém? Aleluia Eu não temerei Vamos louvar ao Senhor com alegria neste lugar A Ele pela honra Com minha voz Com minha voz Bem direi ao Senhor E em meus lábios saberá sempre o louvor Em meio a tempestade não Eu te darei E entre a multidão eu sinta a solidão Nos dias maus levantarei a minha voz E direi E direi És meu todo Eu não temerei Pois tu sabes nem como cuidar De cada momento Se perdido estou Deus presente Contigo seguro estou Eu não temerei Pois tu sabes nem como cuidar De cada momento Se perdido estou És meu bom pastor Deus presente Contigo seguro estou Se está feliz com Jesus Diga glória a Deus Aleluia Com minha voz Bem direi ao Senhor E em meus lábios Saberá sempre o louvor Em meio a tempestade Não duvidarei És meu protetor e rei Ainda que a aula inteira Para não ter frutos E entre a multidão eu sinta a solidão Nos dias maus levantarei a minha voz E direi E direi És meu todo Eu não temerei Pois tu sabes bem Como cuidar De cada momento Senhor E perdido estou És meu bom pastor Deus presente Contigo seguro estou Só vocês igreja Vai Eu não temerei Pois tu sabes bem Como cuidar De cada momento Se perdido estou És meu bom pastor Deus presente Contigo seguro estou Eu não temerei Pois tu sabes bem Como cuidar Como cuidar De cada momento Se perdido estou Se perdido estou Aleluia 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 Você já cumprimentou A pessoa que está ali do seu lado Com a paz Do Senhor Declara a bênção de Deus Sobre ele Nesta noite Fala Diga algo profético Sobre a vida dele Ou sobre a vida dela Aleluia Deus está neste lugar Amém É preciso Rasgar o nosso coração Diante da presença Do Senhor Quem quiser Defluir De dentro De si Água de beber Tão somente Crer Crer em ti Jesus Verá acontecer Cante mais uma vez Cante Quem quiser Quem quiser Defluir De dentro De si Água de beber Tão somente Crer Crer em ti Jesus Verá acontecer Levanta a sua voz O mais alto Que você puder E diga assim Olha Rasgue o coração Rasgue o coração Rasgue o para Deus Rasgue para o céu Que ouve Venha chuva E deixa Deus Lavar O teu interior Agora vai jorrar O rio de água pura O rio de água pura Argue o coração Argue o coração Argue o coração Para Deus Nessa noite Argue para o céu De onde vem De onde vem a chuva E deixa Deus Lavar O teu interior Agora vai jorrar O rio de água pura Levanta a sua voz E você pode Começa a glorificar O Senhor Jesus Nesse lugar Te adoramos Senhor Tu é digno Tu é digno Pai Nós te amamos Nós te amamos A ti Toda honra E toda glória Aleluia 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 Quem quiser me beber Me beber De graça ao Senhor Nos faz conhecer A água que vem Uma ponte que erve Dentro de mim Argue o coração Argue o coração Argue para Deus Argue para o céu De onde vem a chuva E deixa Deus lavar O teu interior Agora vai te honrar E o diabo assura Aleluia Se você tem liberdade, alguma pessoa sai do seu lado Gostaria que você cantasse essa canção com ele Fala, super amor, rasgue o coração Rasgue para Deus Rasgue para o céu de onde vem a chuva E deixa Deus lavar O teu interior Deus quer fazer algo tremendo na tua vida nessa noite, meu irmão Rio de água Diga isso mais uma vez Rasgue o coração Rasgue para Deus Rasgue para o céu Digno, digno, digno é Deixa Deus lavar O teu interior Agora vai te honrar Rio de água Rasgue para o céu de onde vem a chuva E deixa Deus lavar E deixa Deus lavar O teu interior Rio de água Aleluia Aleluia Faça uma oração com a pessoa que está aí do seu lado Declara a bênção de Deus sobre ele nessa noite Tira um minuto para você abençoar a pessoa que está do seu lado Atrás ou na frente Aleluia Aleluia Mestre Mestre, eu preciso de um milagre Transforma Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz Aconteceu Ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem Todo poder Eu preciso, Senhor Remove a minha pedra Me chama Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida, Senhor Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Mestre, eu preciso de um milagre Transforma, Senhor Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estou tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Názaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele viveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem Todo poder Eu preciso Aleluia Remove Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda, 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 muda minha história Ressuscita os meus sonhos Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida, Senhor E faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita a mim Tu és a própria vida A força que é em mim Tu és o Filho de Deus Aleluia Que me pegues para vencer Senhor, desculpa em mim Já ouço a Tua voz E te amando para poder Diga, 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 diga Uma história de poder Revolve a minha pedra Revolve a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida, Senhor E faz um milagre Me sobe a nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me Liga suas mãos aos céus e faça essa oração Senhor, ressuscita-me Liga suas mãos aos céus e fala Senhor ressuscita meu ministério Senhor ressuscita meu pai a minha vida conjugal, ressuscita minha vida financeira Meu pai ressuscita meus papéis que precisam estar de legalização Meus papéis para comprar minha casa, meu carro Meu Deus ressuscita meu pai aquilo que eu preciso nesta noite Liga sua mão aos céus e faça essa oração ao Senhor Meu pai continua nesta noite ressuscitando aquilo que os teus filhos acharam que já estavam enterrados O Senhor é poderoso para fazer vir Senhor, vir a existência Em nome de Jesus Cristo nós declaramos nesta noite que vai vir a existência Aquilo que o teu servo pensou que já estava perdido Porque para o Senhor não há nada perdido O Senhor é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores Ressuscita nesta noite aquilo que os teus filhos precisam meu pai Aquilo que está em seus corações Senhor Em nome de Jesus nós declaramos esta quinta-feira da vitória A ressuscitação de problemas Em nome de Jesus serão enterrados os problemas E ressuscitadas soluções pelo poder do sangue de Jesus Cristo É o que nós declaramos ó Pai E que o Senhor venha fazer chuva de bênção Chuva de vitória Chuva de conquista Sobre a tua igreja nesta noite No nome de Jesus Amém Graças a Deus Aleluia Convidar o pastor Gilmar Que estará louvando o Senhor Glória a Deus Aleluia Aleluia Glória a Deus Eu gosto muito de louvar o Senhor Só que com tanto talento aqui na igreja Às vezes a gente vai deixando Mas você que louva o Senhor Não pare de louvar não Amém Graças a Deus Aleluia Quem crê que o Senhor pode fazer chover chuva de bênção Sobre a sua vida Hoje é quinta-feira de milagre Quinta-feira de vitória Você tem que vir com esse propósito Esse pensamento Cada culto, irmão Você tem que vir com aquele objetivo Culto de celebração Venha para celebrar ao Senhor Dar glórias e louvores ao nome dele Culto de ensino Venha para aprender a palavra de Deus Culto de vitória Não sai daqui esta noite Sem conquistar a sua vitória No nome de Jesus Cristo É a sua vitória Não sai daqui esta noite E se apurava como terra sica Precisa da chuva e o coração E se divertir em mil e dos mil Quem pode cantar comigo? Assim como a força E se apurava como terra sica Precisa da chuva e o coração E se divertir em mil e dos mil Pode chover, Senhor Jesus Derrama a chuva neste lugar Enquanto eu vi, Senhor Jesus Inunda o meu coração Assim como a força Em se apurava como terra sica Precisa da chuva Meu coração tem sede de Ti E se apurava como terra sica Se apurava que a força sica Estenda a sua mão ao céu. Chove, Senhor Jesus. Chuva sobre essa vida, Senhor. Clama ao Senhor. Deus rir, Senhor Jesus. O Senhor vai fazer chover aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Vai chover. Vai chover. Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. É quanto eu vi, Senhor Jesus. Inunda o meu coração. Vai chover. Vai chover. Vai chover. Vai chover. Vai chover. Vai chover, Senhor Jesus também. Vai chover. Eu creio que hoje é noite de vitória, Senhor. Há pessoas que entrou aqui neste lugar precisando da chuva do Senhor. Há pessoas que entrou aqui neste lugar sentindo a sua terra seca, meu Deus. Quem entrou aqui neste lugar sentindo a terra seca. Vai chover. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Sinta a chuva do Senhor sobre a sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Vai chover, Senhor Jesus. Derrama a chuva deste lugar. Vem com Deus, Senhor Jesus. 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 Que é a paz do Senhor para todos. Deus é bom? Quantos estão vencendo aí? Tem poucos. Vamos ver se a gente coloca mais gente para vencer junto com a gente. Quantos estão vencendo aí? Amém. Deus é maravilhoso. Gente, neste sábado, os jovens, eu quero avisar para os jovens que nós não teremos o culto dos jovens, tá bom? Vamos cancelar. Mas, neste domingo, às 10 horas da manhã, nós teremos o culto em inglês. E, domingo, às 6 da tarde, o grande curso evangelístico da igreja. Quantos vão estar presentes? Dão glória a Deus. Agora eu tenho aqui um... Vou puxar uma sardinha aqui para um... Primeiro encontro de discípulos da cidade de Toronto. Quantos estão preparados para esse dia? Olha, dia 25, 26 e 27. Gente, nós contamos com a presença de todos vocês. É um investimento. É um crescimento. Olha só. Discipulando e... Crescendo. Vai ser... Três dias. Vai ser uma palestra. Vai ser muito bem aplicada. Vai ser uma capacitação. Amém? Quantos aqui tem espaço para crescer? Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Estamos contando com vocês. Amém? Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Seu nome é Deus. Aleluia. A vitória é nossa. A vitória é nossa. Graças a Deus. Queridos, eu quero saudar a todos que é gloriosa e maravilhosa a parte do Senhor Jesus. Amém? Amém. Amados, nós estamos felizes por estarmos na casa do Senhor. Isso é um privilégio. Eu não tenho... Eu quero... Eu louvar a Deus por você também que tem um... Não tem o mesmo problema que eu. Sabe o quê? Medo de água. Eu não tenho medo de chuva. Eu gosto de dia de chuva. Sabe por quê, querido? É dia de as plantas terem alimento. É futuro para a cidade. Nós vamos ter, com certeza, água potável cada dia a mais, porque temos água. Agora, isso não... Está chovendo, não vou à igreja. Pelo amor de Deus. Graças a Deus que está chovendo. Quantos dizem amém? Então, querido, quero glorificar a Deus pela bendita, abençoada chuva que Ele tem nos dado hoje. Você está aqui. Amado, também está conosco nos dando o privilégio da sua visita pela segunda vez o Pablo. Ali está o Pablo ali atrás. Vamos dar um... Um aplauso para Jesus. Eu... Isso! Aquela equipe ali. Essa igreja gosta de dar sempre. Meu Deus do céu. Olha aí, Pablo. Olha, cada abraço, Pablo. É mais uma vez que você tem que vir. Olha aí, ó. Cinco, seis, sete, oito. Rapaz, você está nos devendo aí já um ano. Exagerei. Graças a Deus. Meu amado, seja muito bem-vindo. O que é que nós vamos dizer para ele? Um, dois e três. Seja bem-vindo à família de Deus. E mais um aplauso ao Senhor. Aleluia. Querido, eu quero avisar uma coisa. Amanhã, nós tínhamos vigília marcado. Mas temos um problema. Na nossa agenda, tinha também o culto inglês. Estava na agenda dele desde aquela época que eles teriam um pre-meeting, aqui um culto de oração de dez até ao redor de duas da manhã. Então, vamos fazer o seguinte. Não queremos, somos uma igreja só, quantos dizem amém. Passou despercebido e marcamos a vigília e a vigília do culto em português e a vigília do culto em inglês. Mas a gente vai fazer o seguinte. Vamos ter que dar a prioridade para aquele que já estava marcado. Quantos concordam e digam amém. Então, amanhã vai ter a vigília do culto em inglês. Com toda a liberdade de quem que todos nós somos uma igreja. Vamos dar um aplauso ao Senhor. É uma igreja só. Pode vir. Então, só que nós não vamos fazer como, por exemplo, não vamos fazer dessa forma, tá? Ou seja, a vigília em português, a vigília amanhã será em inglês. E eu deixo para o pastor Amani, se vai traduzir ou não, traduzir de inglês para português. Mas vamos ficar conforme a nossa agenda. Are you getting, I'm very sure you're getting all the... Ok? Vou compram? Compram mais português? Tô fera nesse negócio de francês. Tô querendo até abrir uma igreja na França. Tem alguma pessoa aqui que se candidata a pastorear? Quantos dizem amém? Ó, graças a Deus. Temos aqui Manoel Leite. Esse é um gran ami. A gente vai conversar agora só em francês, Manoel Leite. Leva a Júlia. A Zília vai fazer um tremendo trabalho lá. Olha ali, tá vendo? No calor é bom soar. Queridos, então fique assim, tá? A Vigília amanhã começa às... 10 horas da noite. A Vigília do culto inglês. Com toda a liberdade dos nossos queridos irmãos de língua portuguesa. Passar aqui, vir orar. Porque é o seguinte. Você não tem... Pastor, como é que eu faço? Ora em português, moço. O Senhor transa. O Espírito Santo traduz para você. Até o gemido que derá o português para o divino. Não é verdade? Então é isso, querido. Queremos que... Deixar bem avisado. Sábado, como foi avisado. Muito obrigado ao Alex. Alex está desenvolvendo bem. Alex, eu estou gostando de ver. Deus te abençoe, querido. É isso aí, amado. O bom é desenvolver. Agarra a oportunidade que Deus te dê. Agarra, agarra de unha, perna, braço. Desde a sua salvação, até tudo que Deus tem para dar. Agarra, não larga não. Desiste de nada. Amém, queridos? Então, eu louvo a Deus por esta casa. Pois não, meu amigo. Quer cantar? Ah, tá. No final a gente vai estar sem fogo. Pensei que ele queria cantar. Diz que ele ficou meio enciumado ali de ver o Jomar cantar. Ai, Jomar, o problema que deu. Da próxima vez, chama ele para fazer um dueto, Jomar. Olha só. Jomar e Genilson. Que dupla. Meu Deus do céu. Vocês querem ouvir um dia Jomar e Genilson? Aleluia. Glória a Deus. Maravilha. Rapaz, deu certo esse nome. Bonito. Graças a Deus de sermos uma família. Sermos alegres. Sermos espontâneos, né? Essa alegria vem do Senhor. E eu gosto disso. Desde que eu aceitei Jesus. Jesus, eu já era uma pessoa divertida, alegre. Agora, depois que aceitei Jesus com a salvação, meu Deus. Só melhorou. Aumentou muito mais. Queridos. Já, já teremos a palavra do Senhor. Será ministrada nesta noite. E queremos agora, neste momento, também, agradecer a Deus pela igreja. Eu quero dizer. Eu quero dar uma boa notícia. Chegamos no meio do caminho. Que meio do caminho? Acabamos de pagar hoje a sexta parcela de doze do telhado da nossa igreja. Você pode dar um aplauso? Dá sim. Mas, com bastante alegria. Com bastante alegria. Chegamos. Chegamos no meio. Mais seis. E... Não devemos mais nada desse teto. Glória a Deus. E eu estou orando que dá. Tem mais. Daqui a quatro anos e onze meses. Eu conto um por uma. Vamos acabar com a prestação do Morgad da igreja também. Agora, a não ser que Deus faça um milagre, isso acabe antes. Quantos acreditam ainda em milagre? Glória a Deus por isso. Eu quero, antes de passar, eu quero dar dois testemunhos. Primeiro, fizemos na terça-feira isso. Foi uma alegria. Uma alegria na terça-feira. Qual, pastor? Eu fiquei tão contente que, inclusive, a irmã Marina trouxe ainda sem destacar do papel que ela recebeu. A irmã Marina é a mais nova residente permanente do Canadá, da nossa igreja. Glória a Deus. Irmã Amália, dê um abraço nela em nome de toda a igreja. Olha aí. Isso. Obrigado. Olha só. É por isso que é isso. Fala um, já vai dois, vai três, vai quatro. É isso mesmo. Isso é maravilhoso. Isso é muita vitória. Isso é muita conquista. Porque você não sabe o que o diabo falou para ela. Você vai embora, vai perder seu filho. Você vai embora sozinha, não vai com ninguém. E ela, em jejum, oração. E o diabo, mais uma vez, foi envergonhado. Não só na vida dela, como na vida de todos aqueles que buscam e esperam o Senhor. Isso é um culto de vitória. Eu tenho uma segunda vitória. Vou cantar. Vou contar a benção. Mas para a questão, nessa parte aqui, eu vou preferir não comentar a pessoa. Mas, já me ligou e disse, pastor, eu estava necessitando de um aumento, mais dinheiro. Porque, quem é que não está precisando? Todos nós. Se você não está precisando e receber, me avisa, dá para nós aqui, para a igreja. Porque mais nós. E ela disse, pastor, você não sabe o que foi. E é uma pessoa fiel a Deus, é dizimista, é ofertante. É uma pessoa amada da igreja. É uma pessoa que, o que pedir, ela está disposta para fazer. E ela disse, pastor, fui chamado essa semana pelo patrão. E ele me deu, não somente uma promoção, como me deu também, dois dólares por hora de aumento. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Dois dólares por hora de aumento, é um tremendo aumento. Não é verdade? Por quê? Geralmente, é vinte e cinco centavos. Não é verdade? Vinte e cinco centavos, cinquenta centavos. Quando é bom, cinquenta. E receber dois, quem sabe, eu louvo a Deus. Isso é vitória. Sabe o que é, querido? Vale a pena ser fiel. Na alegria, ou na tristeza, na bonança, muito dinheiro, pouco dinheiro, tudo. O segredo é ser fiel. Então, essa igreja, chegou o momento também de nós dedicarmos a nossa fidelidade a Deus. A fidelidade de poder servi-lo. A fidelidade de ser dizimista, de ser ofertante. E eu quero dizer que a minha alegria, que o meu também está aqui, fico feliz, eu tenho escrever. Eu não sei se você escreve ou se gosta de escrever. Se não gostar, também não é obrigado, não é pecado, não é doutrina. Não, não é. Mas eu sempre, eu gosto de escrever alguma coisa no meu envelope. E eu botei assim, obrigado Senhor, pelo privilégio de dizimar e ofertar na sua casa. Eu te amo. Quem ama dar, João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Quem ama dar, quem ama comparte, quem ama divide, quem ama ajuda, quem ama, sabe, está sempre pronto a ser fiel ao Senhor. Por isso, chegamos nesse momento. Vamos estar de pé. Eu quero ver um sorriso, um aplauso para o Senhor neste momento. Aleluia. Nós vamos. And I bless you in the name of Jesus. Isso. Você pode sair do seu lugar. Queremos te abençoar em nome de Jesus. Não me canso de dizer, não me canso de falar, grandes coisas o Senhor tem feito em minha vida. Não tem como esquecer, ou para sempre me lembrar, de suas maravilhas e de seus milagres. O Senhor me exaltou, o Senhor me levantou, entrou dos meus demores e me alegrou. O Senhor me abençoou, o Senhor me prosperou, e a Deus da morte eu sou. E Deus eu sou. Eu quero te agradecer, eu quero te agradecer, eu quero te agradecer, pois tudo que tenho foi o Senhor que deu pra mim. Eu quero te agradecer, eu quero te agradecer, pois tudo que tenho foi o Senhor que deu pra mim. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Pastor José João, vem cá. Consagrar os dízimos e ofertas para a honra e glória do Senhor. Nós temos ainda oportunidade ainda de te abençoar. Eu espero. A benção do Senhor seja sobre a sua vida. A benção do Senhor seja sobre a sua casa, a sua família. Graças a Deus. Eu te abençoo no nome de Jesus, querido. Aleluia. Vamos, estenda a sua mão assim, vamos orar em nome. Oremos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, te agradecemos o privilégio de todos os quantos teus filhos, tuas filhas, te honram com seus dízimos, com as tuas ofertas alçadas, voluntárias, em honra, em agradecimento, por podermos ser chamados teus filhos. Como teus filhos, Senhor, tu nos tens cuidado e nos tens concedido as tuas providências divinas para connosco, ó Senhor. Senhor, tu conheces a existência de portas fechadas. Senhor, tu és o Deus do impossível. Tu podes abrir a porta que se encontra fechada. Que as janelas dos céus sejam derramadas. As tuas bênçãos sejam sobre todos aqueles que com alegria, Senhor, em obediência à tua palavra, diante do teu altar, diante da tua presença, com alegria assim o fazem, mantendo portas abertas da tua casa, lâmpadas acesas, contribuindo para todos aqueles que veem, ouvem e te aceitam como o único e suficiente Salvador. Senhor amado, obrigado pelo que tu estás fazendo no meio da tua amada, o favor do rei para com a tua noiva. Senhor, continue operando. Senhor, que o teu rosto se levante sobre a tua noiva. Que o teu rosto resplandeça sobre a tua amada. Guarda, Senhor, abençoe e estenda a tua misericórdia, concedendo a tua paz. No teu precioso nome. Amém. Querido, ainda de pé, vamos estar ouvindo um hino de adoração, logo após a palavra do Senhor. Amém. Perto eu quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim Eu quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas certo Meu amigo me tornei Se você pode levantar a sua voz e cante bem forte, ó Senhor Te louvarei Seja qual for a situação Não importa Aleluia Eu vou adorar Adorarei Momentos difíceis Eu te adorarei Somente a ti Senhor Eu te louvarei Senhor Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Adorarei Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Diz que me render Diz que me render Me render E te adorar Tudo que há em mim Nesta noite Nesta noite Eu entrego tudo Quero te ofertar Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Diga se não sou apenas servo Não sou apenas servo Tendo um amigo Me tornei Aleluia Eu te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti Somente a ti Jesus Só as vozes Só as vozes Mais uma vez Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Adorarei Somente a ti Jesus Diga isso mais uma vez Somente a ti Somente a ti Jesus Somente a ti E mais ninguém Senhor Jesus Somente a ti Jesus Aleluia 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 Glória a Deus Queridos Queridos Agora chegou o momento De ouvirmos a palavra do Senhor E com carinho Receba o microfone Para nos ministrar A palavra do Senhor Diaconisa Gisele Ferran Vamos recebê-la com carinho Aleluia 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 Eu não sei você querido Mas eu posso te afirmar Que Ele está aqui Eu tenho sentido a presença do Senhor Você não precisa disfarçar Ah vão me olhar Vão me ver O que eu vou fazer Se libere para Deus Se você veio adorar Adore Se você veio agradecer Agradeça Porque Ele está aqui Para receber a tua adoração Aleluia Eu quero saudar a todos Com a paz do Senhor Amém Aproveitando que vocês estão de pé Aleluia Eu quero abrir A palavra do Senhor Em Isaías Capítulo 55 Louvado é o teu nome Senhor Quero agradecer ao Senhor Por essa oportunidade Que o Senhor nos dá Como o pastor falou Todas as oportunidades Minha mãe sempre fala Uma oportunidade perdida Jamais será alcançada E você teve a oportunidade De estar aqui na casa do Senhor Amém Aleluia Agradecer ao Senhor Por essa oportunidade Ao nosso pastor Isaías Capítulo 55 Versículo 8 Eu não vou ler Todo o versículo Somente uma parte Dele A parte A Todos acharam Amém Que diz assim Querido Pois os meus pensamentos Não são Não são os vossos pensamentos Somente aqui Senhor Deus Senhor Deus e meu amado Senhor Deus e meu amado Pai Senhor nós nos colocamos Diante da tua presença Reconhecendo que tu és O grande eu sou E nós não somos Tu és aquele Senhor Todo poderoso Oh Pai Neste momento Senhor eu me rendo a ti Senhor eu me coloco Atrás da tua cruz Senhor eu dou um passo Atrás Para que o Senhor Esteja na minha frente Porque a igreja é tua O povo é teu A palavra é tua Faz o que lhe apraz Senhor Nós te amamos Nós te adoramos E na autoridade Do teu nome Senhor nós repreendemos Toda a força maligna Senhor tudo aquilo Que vier a distrair A tua igreja Senhor toda a obra Preparada contra esta igreja Não vai prevalecer Em nome de Jesus Cristo Nós neutralizamos Toda a força contrária Senhor o teu nome Será exaltado Opera e faz Conforme a tua vontade Em nome de Jesus Podês assentar querido Louvado é o nome do Senhor Nós estávamos ali Cantando essa música E cada vez que fala Que perto Quando nós estamos Perto do Senhor Quando você entrega Tudo para o Senhor Rapidamente passou na minha mente O que é entregar Tudo para o Senhor Você entregou tudo Você entregou Os seus sentimentos Você entregou Os seus pensamentos Você entregou Todas as suas vontades Porque quando você fala Senhor eu entrego Tudo a ti Senhor eu me anulo Senhor eu não sou Nada diante de ti E quando eu li Essa palavra Queridos Pois os meus pensamentos Não são Os vossos pensamentos Uma palavra muito conhecida Uma palavra que eu já li Por várias vezes E acredito que você também Mas quando o Senhor Me trouxe essa palavra Exatamente quando o pastor Estava falando comigo Que eu desliguei o telefone E eu falei Senhor o que eu vou falar E o Senhor me fez sentir Sobre essa palavra Pensamentos Eu falei Falar sobre pensamentos Mas o Senhor enfatizou Os meus pensamentos Eu falei Os seus pensamentos Senhor Daí eu peguei a minha Bíblia Falei Eu preciso agora Encontrar respaldo bíblico O Senhor tem que falar Do algo Eu quero achar isso na Bíblia Quando eu abri a Bíblia Eu não virei uma página Nem para lá E nem para cá E nós não somos cristãos De ficar buscando Efeito no dedo E o Senhor me trouxe Essa palavra E eu queria compartilhar Com vocês Aquilo que o Senhor me trouxe Aquilo que o Senhor me ensinou E quando eu li Esse versículo querido Aqui eu vi rapidamente Um divisor Nessas duas frases Os meus pensamentos Não são os seus pensamentos E isso me fez pensar Senhor Por quê? Qual é o óbvio? O que nós pensamos popularmente? O que muitas pessoas pensam? Ah, porque o pensamento de Deus É grande Eu não conheço Nenhum crente Nenhum cristão genuíno Que está na casa do Senhor Servindo ao Senhor Que possa dizer assim Ah, Deus Não, não sei se Deus é muito grande Não, não, Deus Todos falam Não, Deus é grande Se você falar assim Do lado dele Deus é bom Não, não é meu irmão É, não Deus é bom Não, Deus é tremendo Deus é tremendo Mas para para perguntar Por que Deus é bom? Talvez ele vai parar E vai olhar para você Deus é bom É, Deus é bom Será que você sabe Por que Deus é bom? E isso me fez pensar Quando a palavra do Senhor fala Os meus pensamentos Primeiro o Senhor E eu falei Senhor, qual é essa diferença Que o Senhor quer mostrar? Para isso ficar mais claro Para isso ficar mais certo O que o Senhor me trouxe Os meus pensamentos Os nossos Os seus Sempre estão ligados A nossa conveniência Sempre estão ligados Aos benefícios Vantagens E garantias Quando eu comparo Os meus pensamentos Com os pensamentos do Senhor Não, Deus é bom Por exemplo Eu confio nele Porque Deus não vai me deixar Numa canoa furada Eu entreguei essa causa Nas mãos do Senhor Porque eu tenho certeza Que ele resolve É muito comum Nós pensarmos assim Eu entreguei Eu vou colocar tudo isso Nas mãos dele Porque eu sei Que ele pode fazer Deus vai mudar A minha vida Deus vai mudar O meu casamento Porque Deus não tem prazer Em me ver feliz Os nossos pensamentos Ou você pode dizer Eu sei que ele me ama Eu sei que ele tem o melhor Para a minha vida Quantas das vezes Nós nos encontramos assim Numa situação como essa Em pensamentos como esses E eu parei para pensar Falei Mas Senhor Será que isso é ligado Sempre a nossa conveniência Esses pensamentos Estão sempre voltados A benefícios A garantia A retorno Garantido De que Deus Tem o melhor Para mim Mas até aí Querido Eu ainda não consegui Entender Por que que os pensamentos Do Senhor São maiores Do que os meus pensamentos E aqui eu paro Exatamente nesse versículo E na hora O que o Senhor me trouxe é Existe uma diferença Eu sou E você não é Aleluia O teu Deus é Existe uma diferença Entre Deus E o homem E eu falei Senhor Mas como O que o Senhor Quer dizer para mim Existe uma diferença Eu sou O grande eu sou Aleluia Querido Na mesma hora Eu comecei a chorar Porque muitas das vezes Ah mas eu já sabia disso Nossa eu já escutei isso Tantas pregações Eu já ouvi o pastor Falar sobre isso Mas na vida prática Numa circunstância Não é aplicado E muitas das vezes Os nossos pensamentos Sempre giram em torno Dos benefícios próprios Ele tem o melhor Para mim Ah Deus não vai fazer isso Comigo Deus jamais vai me decepcionar Pensamos assim E eu parei para pensar Senhor O que é o homem Diante de ti Não somos Absolutamente nada Como ser humanos Diante do Senhor Eu posso dizer para você Nós somos limitados Limitados Em relação a tempo Somos limitados Somos finitos Seres finitos Em relação a espaço Somos Você está aqui Mas você não sabe O que está acontecendo Lá do outro lado do mundo Nós somos limitados Nós somos limitados Nós somos limitados Na nossa cultura Nos nossos costumes Nós somos limitados Até mesmo na intelectualidade Cada um tem um aprendizado Cada um tem uma escolaridade Cada um tem uma capacidade E nós respeitamos E relacionamos isso muito bem Uns com os outros Mas nós somos limitados Quem é o homem Diante do Todo-Poderoso? E isso me fez pensar Existe na palavra do Senhor Se você acompanhar comigo Em Salmos No capítulo 94 Ah querido Olha a declaração Que Davi faz Quanto aos nossos pensamentos Ele diz assim O Senhor Conhece os meus Os pensamentos do homem São vaidade O Senhor Conhece os pensamentos Do homem Que pensamentos são esses? Davi fala São vaidade E o que é vaidade? Característica De coisas vãs Sem conteúdo Base naquilo que parece Mas não é Uma aparência falsa Os nossos pensamentos Eles parecem Que estão corretos Mas eles não estão Ao nosso favor Aos nossos benefícios Eles estão corretos Mas não estão Também na Bíblia Fala um dos amigos de Jó Os amigos de Jó Aqueles amigos Porque Jó tinha muitos amigos E quando Deus começou a provar Jó permitiu que ele fosse provado Os amigos de Jó E que foram mais amigos ainda Aqueles que Na hora da aflição Na hora que Jó mais precisou Foi quando ele mais ouviu o sermão Foi quando ele mais foi abandonado Esses amigos de Jó Que eu estou falando Um deles que chama-se Zofá Em Jó no capítulo 20 Versículo 2 diz Os meus pensamentos Me fazem Responder Eles Me apressam Os meus pensamentos Me traem Os meus pensamentos Me faz falar Na hora que eu Deveria me calar Os meus pensamentos Me fazem tomar decisões Que Deus não está comigo Os meus pensamentos Visando o meu benefício Me faz fazer coisas Que não era suposto fazer E ele fala Os meus pensamentos Me apressam Os nossos pensamentos E mais ainda Temos vários depoimentos Falando Eu encontrei vários versículos Na palavra do Senhor Falando sobre os nossos pensamentos Que os nossos pensamentos Eles nos traem sim E quantas das vezes E nos encontramos Em circunstâncias E você fala Senhor, por que o Senhor Está permitindo isso? Mas Deus, eu não pensei assim Senhor, eu não planejei assim Eu não sei você, querido Talvez você esteja passando Por uma situação Passando por uma prova Eu não sei E você fica se perguntando Mas Deus, eu pensei tudo Tão direitinho, Senhor E olha o que eu estou passando, Jesus Por que o Senhor está permitindo? Quais são, Senhor Os seus pensamentos Para a minha vida? E você começa a se encontrar Sem resposta Limitados Exatamente como fomos criados Limitados E você fala Senhor, por que eu estou passando Por isso, Deus? Se o Senhor me ama Mas Deus não é tão bondoso E você não consegue achar Dentro dos seus pensamentos Uma resposta certa Sabe o que é isso, queridos? Deus deixa bem claro Você, muitas das vezes Não tem resposta Para você mesmo Porque os meus pensamentos Eles são diferentes Dos pensamentos do homem Amém? E mais à frente Quando eu escuto Naquele exato momento Que você está Naquela pergunta Naquele monte de interrogações Na sua cabeça Que você fala Senhor, a prova está apertando Eu não sei porque Eu tenho que passar por isso Senhor, eu não estou entendendo Mais nada Senhor, eu planejei uma coisa Parece que tudo virou Queridos, eu gosto Quando o Davi Entra em cena Com as declarações Que ele faz para Deus De forma tremenda Reconhecendo que os pensamentos Do Senhor Definitivamente São diferentes Dos nossos E Davi fala No Salmo 139 Versículo 17 É como se ele estivesse Olhando para o alto Nesse versículo Eu imagino como se Davi Estivesse olhando para o alto E se declarando Para o Senhor E ele fala Ó Deus Quão preciosos São os teus pensamentos Aleluia Quão grandes são as somas deles Será que você já parou Para reconhecer e falar Ó Senhor Como são grandes Os teus pensamentos A meu respeito Aquilo que o Senhor Quer para mim Aquilo que o Senhor Tem para mim Será que eu sei Será que eu parei Para pensar Aquilo que Deus O que que Deus Pensa sobre mim Qual é o propósito Dele para mim Deus Os pensamentos Do Senhor São maiores Os pensamentos De Deus Para a tua vida São maiores Querido Porque ele te conhece Ele sabe exatamente O que passa na tua mente E aquilo que nem você Consegue alcançar Deus fala Eu já te conheço Não é de alguns anos Eu não te conheço Desde o dia que você nasceu Antes de você nascer Você já estava Nos meus pensamentos Aleluia Porque Deus Porque Deus conhece As suas limitações Deus sabe até onde Você pode pensar E Deus Deixa você chegar A um ponto Que você fala Senhor Eu não tenho resposta Senhor Eu não consigo resolver Senhor Parece que vai fracassar Parece que tudo Vai sucumbir Senhor Porque eu cheguei Na minha limitação E Deus deixa Deus permite Querido Sabe por quê? Porque ele fala Os meus pensamentos São bem maiores Do que os seus Aleluia Mas se você deixar Que os pensamentos De Deus Façam efeito Na tua vida Se você parar Com os seus pensamentos Aquilo que vai aí Na tua mente Eu não sei O que passa Na tua mente Eu não sei O que você decide Eu não sei Do teu amanhã Eu tenho certeza Que no momento Que Davi faz Essas declarações Ele fala Olha Os seus Senhor Eu não penetro Na tua mente Mas o Senhor Penetra na minha mente Essa é a diferença Mais adiante Outra declaração Linda Que eu tenho aqui De Davi É o Salmo 139 Querido Ele diz assim Salmo 139 Também No versículo 23 E 24 Ó Deus Conhece O meu coração Aleluia Prova-me E conhece Os meus Pensamentos Querido Querido Sabe o que Davi Quer dizer com isso Ó Deus Prova-me Investiga-me Avalia-me Me consulta Senhor Prova meus pensamentos Porque nem eu sei Para onde eles vão E de onde eles vêm Senhor Eu quero declarar Que olha Eu me rendo Vê se há em mim Algum caminho Mal Quando Davi Diz isso Ele fala Senhor Vê Eu vi Eu vi o ontem Eu estou vendo Hoje Mas o teu Deus Vê o amanhã O teu Deus Vê a eternidade Na tua vida O teu Deus Vê aonde Você Que diz Que não vai chegar Deus fala Você não chega Por você mesmo Mas eu te capacito Eu te levo Ninguém precisa Acreditar em você Mas os pensamentos De Deus São muito maiores Do que os seus Queridos E no momento Que eu vejo O quanto nós Somos limitados Porque as vezes A gente quer ser Um pouco independente Com o Senhor Ah Senhor Agora já Já li um pouquinho A Bíblia Já tenho orado Jejuado Eu acho que agora Posso já dar uns voos Assim Nossa Que Deus vai fazer Na minha vida Sai de perto Porque ninguém me segura mais E Deus fica olhando Por quê? A gente pensa Que vai Deus fala Você vai Se for comigo Você faz Se você estiver comigo Você chega lá Se você estiver comigo Porque sem mim Diz o Senhor Nada Nada Podeis fazer É Deus Na tua vida Querido A palavra do Senhor Diz que Em Deus Faremos proezas Em Deus Nele Você nele E Ele em você Você vai aonde Jamais você poderia Pensar em chegar Amém? Você crê nisso Porque o seu Deus Ele te leva Aleluia E aí eu parei Pra pensar Senhor Eu entendo O quanto o homem É limitado Nos seus pensamentos Mas e Deus? Quem é Deus? Posso declarar Pra você E já te deixar Bem tranquilo Que eu não Que eu não Vim aqui Tentar Revelar Pra você Da onde Ele veio Como ele foi Criado Qual é a origem Dele Pra começo De conversa A capacidade Humana Jamais Conseguirá Provar Comprovar A origem De onde Ele veio Pra onde Ele vai Como ele Foi criado A única coisa Que eu posso Te dizer As escrituras Revelam Nenhum Outro livro Poderá discernir Nenhum Outro livro Poderá falar Quem é Deus Em parte Aquilo que é revelado Está na palavra Do Senhor Se você ouvir Falar que algum Filósofo Algum livro Que foi lançado Consegue Definir Agora eu descobri A pessoa De Deus Agora eu vou saber Quem é esse ser Não acredite Não vá nisso Porque só existe um livro Em que revela A pessoa de Deus E ele colocou Nas escrituras Amém A sua capacidade Humana Não consegue Não conseguimos Se você Parar Pra pensar Ficar avaliando E tentar descobrir Eu posso te garantir Você vai enlouquecer Porque você é limitado E pra provar isso Eu vou contar pra vocês Bem rapidinho Um testemunho A minha mãe Quando aceitou a Jesus Ainda criança Ela Sempre cantou muito Minha mãe sempre cantou muito E ela tem Sempre teve muita curiosidade De leitura Há poucos dias Ela estava falando isso pra mim Eu lembrei Falei Meu Deus É verdade E aos 15 anos de idade Nós temos Agora já faleceu Mas um tio na minha família Muito Ele nunca reconheceu Que era ateu Ele sempre dizia que Eu sou materialista Eu não sou ateu E ele sempre falava Que Deus existiu Nas profundezas do mar E ele colocava filosofias Que um lodo Que foi preparado Um boneco E que dentro do mar Houve toda uma composição E dali surgiu Deus E minha mãe Aos 15 anos Quando ela ouviu isso Ela ficou muito curiosa E ela começou E ela começou a querer pesquisar E ela pesquisou E ela começou a ler na Bíblia Ela foi pegando Livros de geografia E ela lia livros Sobre galáxias E ela buscava E ela falava Eu vou descobrir De onde ele veio Quem é esse Deus E a mamãe Como filha única Entrava no seu quarto Sozinha Ela não falou Para os meus avós E ela sempre estava Com os olhos fechados E ela dizia Que perdia a hora Dormia muito tarde Pensando De onde que veio Deus Como ele surgiu E a mamãe falou Que ela gastava Horas e horas Ela chegava na escola Ela perdia o raciocínio dela Pensando nisso Isso acabou virando Uma sistemática Ela ia para casa pensando Ela entrava no quarto Ela começava a ler E ela começava a ver Vários livros E ela não conseguia Descobrir De onde que veio Deus Isso querido Já tinha passado Mais ou menos um mês Quando a minha mãe Estava na igreja No grupo de jovens Ela tinha seus 15 anos E estava em um evento Dos jovens Quando um profeta Um pastor Estava pregando Naquele momento Ela não havia falado Isso para ninguém Mas a minha mãe Falou que ela estava Ficando quase louca Neurótica Porque ela cismou Que ela tinha Que identificar De onde que veio Deus E Deus foi tomando Aquele homem Aquele pastor E ele foi profetizando Na vida de vários jovens E minha mãe Ele quietinha Sem falar nada Mas Deus Como tudo vê Penetra nos pensamentos O Senhor tomou Esse profeta E disse para ela E tu Minha jovem Que tenta penetrar Nos meus mistérios Se fosse para revelar Eu já teria colocado Na minha palavra Não tente entrar Nos meus mistérios Queridos Eu me arrepio A minha mãe Tomou um choque Tão grande Ela disse Até hoje Quando a gente toca Nessa susto Ela não quer nem ouvir falar De tanto que marcou A vida dela Ela tomou um susto Tão grande Que ela ficou parada Olhando para o pastor O pastor terminou A profecia Nem ele sabia Do que se tratava Ele entregou A mensagem Que Deus mandou Ele entregar E ele saiu E ela falou Que ficou ali Por alguns minutos Sem piscar Dentro dela Criou um temor E um tremor Tão grande Que quando ela saiu Da igreja Até o dia de hoje Minha mãe nunca mais Tentou descobrir Como Deus foi criado Nós não sabemos Como Ele foi criado Aliás Ele nunca deixou De existir Amém Esse é o seu Deus A palavra do Senhor Fala que ele não tem Princípio E ele não tem fim Você não sabe Onde começa Você não sabe Onde termina Aleluia Esse é o meu Deus É o seu Deus A palavra do Senhor Fala Em Deuteronômio No capítulo 29 Versículo 29 Diz assim Olha querido As coisas encobertas São para o Senhor Deus Porém as reveladas São para nossos filhos Para sempre Para que esta lei Seja cumprida O que não está aqui Não pense Não gaste seu tempo Está aqui Deus se revela aqui Até onde Ele permite Ser revelado Quem sabe naquele grande dia Nós vamos conhecer Muito mais Mistérios do Senhor Amém E pensando nisso Eu falei Deus Eu jamais conseguiria Te definir Eu jamais conseguiria Te esquadrinhar A mente humana Enlouqueceria E você Continuaria Sem resposta Mas a palavra do Senhor O que ela pode nos trazer É que Deus Diferente do homem Como nós falamos Está na palavra do Senhor Nós podemos defini-lo Com seus três Atributos Exclusivos Eu disse Exclusivo Nenhum outro Deus Com letra minúscula Possui Os atributos Que o nosso Deus possui Que atributos são esses? Todos nós conhecemos Onisciência Onipresença Onipotência Ele está em todo o lugar Ele detém Todo o poder Satanás tem poder? Tem As forças malignas Não brinque com elas Tem poder sim Mas a Bíblia fala Deus Ele detém Todo o poder Ele é onisciente A sua consciência Os seus pensamentos Diferente dos pensamentos Dos homens Ele penetra No seu pensamento Ele sabe O que está no céu Ele sabe O que está na terra E a sua consciência Ele penetra Também no inferno Eu já ouvi muitas pessoas falarem É porque Deus se levantou do trono E foi no inferno Deus não precisa se levantar do trono E entrar no inferno Mas a consciência A onisciência dele Penetra E sabe Tudo o que se passa E como Deus te ama Ele ainda te revela E te fala Cuidado Vigia O teu adversário está lutando contra ti Para te matar E quando você ouvir mensagens assim Da parte do Senhor Considera Considera Porque Deus te ama E cuida de você Amém? E quando eu comecei a entender Que atributos exclusivos Esses que todos nós já conhecemos São diferentes Dos seus atributos morais No final Deus me trouxe Exatamente a linha de raciocínio Que eu estava buscando Quais são os atributos morais do Senhor? Nós já estudamos sobre isso Até mesmo dentro do discipulado A bondade do Senhor A misericórdia do Senhor A clemência do Senhor E sabe o que eu entendo queridos? Quando nós começamos a comparar Os pensamentos de Deus Com os meus pensamentos É exatamente A similaridade Que nós fazemos Dos atributos morais Do Senhor Para as nossas qualidades Deus é bom Eu também sou boa Então Deus quer o melhor Na minha vida Por isso Deus pensa o melhor Para a minha vida Deus é misericordioso Eu também preciso ser misericordiosa Deus quer o melhor Para a minha vida Mas quando Deus me trouxe Essa palavra Ele quis dizer Eu Os meus pensamentos São diferentes dos seus Não pelo aquilo Que eu posso fazer Por você Mas pelo que eu sou Pelo que eu sou Você começa a admirar a Deus Pelo que Ele é Pelo que Ele é Porque queridos Deus está cansado De ser amado Como fornecedor de promessas Fornecedor de bênçãos Ele faz Ele faz Ele ama Ver os seus filhos Prosperarem É da natureza Do Senhor abençoar Mas o Senhor Quer ser conhecido E reconhecido Pelo que Ele é O Todo Poderoso O grande eu sou Aleluia Tem uma palavra Que todas as vezes Que eu leio Você vai ler junto comigo Cria em mim Um temor tão grande Abra sua Bíblia Em Isaías 43 Eu convido a você A ler comigo Em Isaías 43 Aleluia Quando você ler Essa palavra Querido Meça Compare com você Esquadrinha você Não leia pra ninguém Leia pra você E comece a se avaliar aqui Porque essa palavra Me traz muito temor Olha o que diz A palavra do Senhor Em Isaías 43 13 Diz assim Antes Antes que houvesse dia Eu sou Aleluia E ninguém Ninguém há Ninguém há Que possa escapar Das minhas mãos Agora segura aí Se você está esperando Algo da parte de Deus Se você ainda não parou Se você ainda não parou Para pensar O quanto o teu Deus É imenso Não tem começo E nem fim O Senhor fala aqui Operando eu Aleluia Quem Quem impedirá Agindo eu Na tua vida Quem vai me parar Em Jó No capítulo 9 Fala Que aquele Quem é o homem Aquele que se levanta Contra mim E permanece de pé Porque eu Sou o todo Poderoso É assim que eu Quero ser visto É assim que eu Quero ser reconhecido Não olha Para as minhas mãos Olha para a minha face Busca em mim A minha essência Porque o teu Deus É grande Aquilo que passa Na tua mente Querido Eu não sei O que você quer decidir Eu não sei O que você quer fazer Mas esse pensamento Esse pensamento aí Que está te passando Te esquadrinhando Te afligindo Coloca nas mãos Do Senhor Declara que Deus Pensa muito melhor Declara que Senhor Eu sei que os teus Pensamentos São maiores Eu confio Pelo que tu és E não pelo que tu Podes fazer por mim Eu creio Porque o Senhor É todo poderoso Operando Deus Quem impedirá O Senhor Na minha vida Você crer nisso Levanta a sua mão E declara Que Ele é o grande Eu sou na tua vida É Ele que te sustenta É Ele que te levanta É Ele que te dá Vitória É Ele que te dá Garantia É o sangue De Jesus Que te garante Essa vitória Porque os pensamentos Do Senhor São maiores Os pensamentos Esses projetos Que as vezes Nós fazemos Até mesmo Sem consultar Porque Deus te dá Liberdade de pensar Deus te dá Liberdade De projetar Mas a última palavra Vem do Senhor Fala pra Ele Mostra pra Ele Senhor Você está comigo Senhor O que eu penso É o mesmo que tu pensas O que o Senhor Pensa É o mesmo que eu estou pensando Transfere pra mim Senhor Os teus pensamentos Porque os teus São maiores Porque tu és Deus Eu sou homem Eu sou limitado Eu preciso de ti Senhor E quando você reconhece isso Você começa a ver O todo poderoso De maneira diferente Na tua vida Aleluia E Jeremias No capítulo 29 Diz assim querido E versículo 29 também Eu bem sei Os planos Que penso de vós Diz o Senhor Planos de paz E não de mal Para vos dar o fim Que esperais Deus está falando pra você Senhor Ei Eu sei o que é melhor Pra tua vida Eu sei o que é melhor Pro teu futuro Ei Para Deixa eu agir Na tua vida Do meu jeito Porque o meu jeito É melhor A minha maneira É melhor E quantas das vezes Queridos Fazemos coisas Não dá certo Insistimos E pensamos A cabeça dói De tanto pensar Senhor E agora E o Senhor está falando Deixa comigo Porque os meus pensamentos São maiores O que eu tenho pra você É grande Enquanto a gente pensa assim Olha eu vou construir Olha eu vou comprar uma casa Deus fala assim Eu estou buscando Quem precisa de salvação Olha a diferença de natureza Enquanto a gente fala Ah Senhor Eu preciso de algo material O Senhor fala Eu preciso de discípulos Eu preciso de servo Eu preciso de quem me ama Eu preciso daquele que quer Eu preciso achar um coração Eu preciso de um coração Porque Deus é diferente de nós Querido Quando você começa a entender Que os pensamentos dele São maiores Porque ele é Deus Você descansa Você descansa E você começa a declarar Senhor a minha vida Está nas suas mãos O que eu penso Senhor Olha não considera não Jesus Porque as vezes passa pensamentos Que se você for considerar Todos os pensamentos Que passam na sua mente A gente está num problema Muito sério Nós somos seres terrenos Mas aquilo que Deus Pensa pro teu ministério Pra tua família Pro teu futuro Confia nele Querido Entrega na mão dele Ele tem o melhor Pra tua vida Os pensamentos Do Senhor São maiores O desejo do coração De Deus É maior Quando você pensa Que não dá O Deus fala pra você Nem começou Quando você pensa Que vai dar errado O Senhor fala Eu conserto Não se preocupe Sou eu que transformo Maldição em bênção Ah, mas no passado A minha família O meu pai A minha mãe Lançou sobre mim Esta palavra Deus fala assim Eu te conheço Quem trabalha na tua vida Sou eu Quem te sustenta Sou eu Quem te dá o futuro Que programa Sou eu Quem escreve a tua história Sou eu Quem muda tudo Sou eu O Deus Eu sou Cuida de você Confia nele Entrega na mão dele Os pensamentos Do Senhor São maiores Não perca seu tempo Pare de sofrer Pare de sofrer Em buscar a resposta Que você não tem Reconheça que Deus é Deus Na tua vida Deixa Ele ser Deus Da maneira como Ele quer Na tua vida Aleluia Eu quero dizer pra você Que o Senhor Pensa a teu respeito Você fala assim Ah, mas Senhor Eu pequei Senhor, eu errei E é muito tendencioso Sabe o que? Nós errarmos Pecarmos Você se fecha Olha como é o pensamento humano Tão pequeno Você se fecha Ah, eu nem vou mais à igreja Nossa, se o pastor Olhar pra minha cara Eu não sei nem o que eu faço E você começa a se esconder Sabe por quê? Até mesmo na presença do Senhor Eu não oro mais Eu não leio mais a Bíblia Eu não quero mais Ah, me deixa quieto Porque eu pequei Querido, é o seu pensamento Sabe o que a palavra do Senhor fala? Eu sou imutável Eu sou inalterável A minha palavra Os meus princípios Eu não mudo Você errou Eu continuo te vendo diferente Eu continuo te amando Nada vai mudar a decisão De te amar E aí a gente se culpa A gente se auto-pune Deus não me ama mais Acabou A minha vida acabou Deus fala assim O meu pensamento é maior do que o seu Eu não me limito no seu pensamento A Bíblia fala que nós Somos imagem e semelhança de Mas Deus não tem a tua semelhança Deus não tem a tua semelhança Não somos Não é Deus que se parece conosco Nós nos parecemos com Ele Nós temos o nosso lugar Diante do Senhor, querido Sujeitai-vos a Deus Reconheça que você é limitado Reconheça que você não tem resposta para tudo Busque conselhos Busque o Espírito Santo Porque enquanto você der Respostas a você mesmo Deus vai olhar do alto e vai dizer Você pensa Que vai Você pensa Que consegue Mas o que eu penso Sobre você E para você É muito maior Aí você fala assim Mas Senhor Eu nunca imaginei que eu pudesse Fazer tudo o que eu estou fazendo hoje Ah, é a misericórdia do Senhor É sim É a unção de Deus Sobre a tua vida Sabe porquê, querido? A unção do Senhor Ela te leva onde você nunca chegaria Ela te faz o que você nunca poderia fazer Ela te dá o que você nunca teria Se não fosse a unção e misericórdia do Senhor na tua vida O que o Senhor me incomoda É dizer para você Ei, eu sei os planos que tenho sobre vós E o futuro que você espera Eu sei Consulta a mim Porque eu sou o Todo-Poderoso na tua vida Eu faço o que ninguém pode fazer Antes de que houvesse dia Eu sou o Todo-Poderoso Aleluia E aí eu começo a reconhecer Senhor, Tu és Eu não sou Tu faz Eu não faço O Senhor consegue Eu não consigo Deus muda Eu não mudo Deus salva Eu não salvo Deus liberta Eu não liberto Opa, existe então uma diferença Sim Nós somos limitados Somos seres finitos Eu dependo dele Enquanto eu estiver dependendo dele Deus vai fazer proezas na sua vida Mas quando você achar que o seu pensamento já te trouxe a resposta que você tanto buscava Você vai ver que os pensamentos do Senhor são maiores na tua vida Amém? Você crê nisso Porque eu creio nessa palavra E eu creio Quando Deus me trouxe essa palavra eu comecei a entender Eu falei Senhor O que nós pensamos E às vezes nós achamos que estamos fazendo grandes coisas Uau Deus fala Eu já te projetei e já te vi há muito tempo Antes de você nascer Você estava nos meus planos E muitas das vezes O ser humano vive E Deus não está nos planos dele Não, deixa passar Mais um tempo Agora não Compromisso com Deus Agora não Salvação Agora não Estou novo Quero curtir a vida Deus fala assim Você já estava nos meus pensamentos há muito tempo Porque fui eu que te projetei Fui eu que te criei Eu te formei Eu coloquei dentro de você o meu espírito E Deus fala pra você Eu sei o que é melhor pra você Amém Em nome do Senhor Jesus Creia Confia pelo que Ele é Pelo que Ele é Pelo que Ele faz É bônus É benefício Vai chegar Porque o que você precisa é crer Se você crer Você vê a glória Mas se você não crer Você não vê Você não vê Porque Deus é Deus Na tua vida Em nome de Jesus Cristo Eu quero poder orar por você Se você crer Se você tem no seu coração Esse pensamento que passa na sua mente E você fala Senhor Eu gostaria tanto que fosse assim E a gente se culpa tanto Quantas coisas acontecem E você fala Deus Por que que tem que ser assim? Por que Senhor Que está acontecendo isso comigo? E sabe qual que é a nossa tendência querido? Rapidamente Ah Deus não me ama Porque nós criamos uma expectativa Dentro do nosso pensamento E quando não acontece Aquilo que você esperava Você dá um passo atrás Você pode até não declarar Mas você fala Puxa Deus Achei que ia dar e não deu Achei que ia fazer e não fez Aí dentro de você Começa a sua fé Diminuir Começa a diminuir Naturalmente Sabe por que? Porque você colocou os pensamentos no Senhor Nas qualidades Nas suas qualidades Naquilo que você fala Ele é bom Ah se ele é bom Ele vai fazer Ele é misericordioso Se ele é misericordioso Ele vai fazer Vai fazer Mas Deus Ele quer ser visto Pelo que ele é Pelo que ele é Pelo que ele é Na tua vida Pelo que ele representa Para você Nós estávamos aqui cantando Senhor eu te louvarei Não importam as circunstâncias Elas vão chegar Se não já chegaram Se chegaram Eu quero te incentivar Continue louvando Ah mas eu Não toco instrumento Dentro da minha casa Louva Mas a luta apertou Tanto Que a minha voz Até se calou Louva Aqui ó Louva Louva Porque quando a circunstância Chega Quando os problemas Começam a apertar Aí Deus começa A te sacudir Você começa Será que Deus vai fazer Será que ele é Será que ele não é Não, não Os seus pensamentos São menores E os pensamentos Do Senhor São maiores Na tua vida Creia Creia Declare Porque o que ele tem Para você Querido Ah se você pudesse Imaginar Ah se você pudesse Mensurar O que Deus tem Para você Deus é tão tremendo E ele sabe Tanto o ser eterno Que ele é Que ele não pode Nem compartilhar Certas coisas Porque sua mente Não vai alcançar Você não vai entender Nada E muitas das vezes Passamos por situações Que você fala Senhor Eu não estou Entendendo nada Deus fala assim Não é para você entender É só para você crer Porque a mente Maior aqui No plano É meu É minha Quem faz Na sua vida Sou eu E muitas das vezes Querido Você passa por situações E fala Deus Eu não estou Entendendo Senhor Eu não consigo Interpretar Traduzir Por que Dessa situação Por que Dessa humilhação Por que Disso Aí o Senhor fala Mas não é para você entender Se fosse para você entender Eu já teria te revelado Mas a sua mente Não alcança Você tem que crer em mim Porque eu sei O plano que tenho Para você O plano de paz E não de mal Deus te conhece Eu não sei O que passa na sua mente Eu não sei Qual é a decisão Que você quer tomar Mas algo que o Senhor Colocou no meu coração Esse pensamento aí Apresenta para ele Pergunta para ele Se é o que ele quer Não decida Até que Deus Te dê uma voz De comando E que ele Te autorize Enquanto Deus Não te autorizar Busque conselhos Ore Peça ajuda Ao Espírito Santo Se aconselhe Com seu pastor Senhor O que eu faço Deus O meu pensamento É esse Os planos Vêm sim Do coração do homem Mas a última palavra Vem do Senhor Enquanto você Acreditar Que a última palavra De Deus Na tua vida Vai fazer efeito É o caminho certo Você vai prosperar Mas no momento Que a gente começa A querer ser Independentes Espiritualmente Independentes Na relação Com Deus As coisas Começam a ficar Diferentes Então você pode Perguntar Mas Senhor Por que está acontecendo isso? Como estão Os seus pensamentos? O que você Pensa de você mesmo? O que você Pensa a respeito De Deus Na sua vida? Você cantou aqui Senhor Eu entrego tudo Senhor Todos esses pensamentos Porque Deus Fala com você Querido Na tua consciência Deus fala com você Na tua consciência A Bíblia fala muito Em Deus Fala nosso coração No Antigo Testamento Porque os judeus Consideram os pensamentos Também Como a voz da consciência Então fala muito Sobre Falou o meu coração No Antigo Testamento No Novo Testamento Fala-se Mais de mente Que quer dizer A mesma coisa Mas como estão Os seus pensamentos? Será que você Tem colocado Diante do Senhor? Será que pela manhã Quando você acorda Aquele que vem E você começa A maquinar A planejar Eu vou fazer assim Assim Eu vou decidir Assim Eu escolhi Assim Eu 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 É só o nosso Eu Deus fala Eu sei O que é melhor Para você Entrega ao Senhor Reconheça Que você precisa Reconheça Que você precisa Da mão Do Senhor E que os pensamentos Dele para a tua vida São maiores Porque ele é Deus Porque ele é Deus Se acontecer O que você espera Ele é Deus Se não acontecer Aquilo que você pensou Ele continua Sendo Deus Se você honrar Ele é Deus E se você não honrar Ele continua Sendo Deus E quem perde É você Porque Deus É Deus Querido Deus É Deus E ele quer ser visto E reconhecido Como ele é O grande Eu sou Eu quero poder Orar por você Se você declara Se você quer Colocar diante do Senhor Os seus pensamentos Eu quero colocar isso Diante de Deus Para que Deus Venha dominar Os seus pensamentos Dominar aquilo Que você planeja Aquilo que você Quer decidir E que muitas das vezes O Senhor não penetrou Falando Olha, você não deixa Se você deixar Que eu decida por você Você vai ver Que é diferente Vai ser diferente Porque eu sou Deus Eu vejo o amanhã E você não vê Eu sou o eterno Deus O seu Deus Amém? Você recebe essa palavra Na tua vida Para a glória do Senhor Porque Deus É Deus Na tua vida Aleluia Eu creio Eu creio Que aquilo que Deus Reservou para você Aquilo que Deus Tem planejado E pensado Para você Com você Vai acontecer Mas se você permitir Muitas pessoas falam Eu sei que Deus Tem um propósito Na minha vida Eu sei o propósito Do Senhor Na minha vida Cuidado A única pessoa Que pode cancelar Literalmente Ignorar E dizer assim Eu não quero Esse propósito Na minha vida Esse chamado Esse ministério É você mesmo Porque querido O livre arbítrio Ele é opcional Mas a consequência Ela é obrigatória E ela vem Ela vem Mas quando você fala Senhor Tu sabes O que é melhor Para mim Quando Davi fala Sonda meu Deus Vê se há em mim Ele já desistiu Ele falou Olha eu me rendo Eu reconheço Que os teus pensamentos São maiores Eu não tenho Para onde correr Porque só tu Tem a resposta Deus Só o Senhor Na tua vida Só Deus Na nossa vida Para nos direcionar E nos dar Exatamente O fim O fim Que nós esperamos O fim Que nós planejamos Em qualquer situação O fim Que nós desejamos É o Senhor Que faz Na sua vida Amém Eu louvo ao Senhor Pela tua vida Eu louvo ao Senhor Porque o Senhor Tem nos dado Direcionamento O Senhor Tem nos dado Pensamentos De grandes conquistas Eu posso falar isso De uma maneira geral Como igreja Pessoal Individual É você e Deus E eu sei Que o Senhor Eu creio Que Ele tem Planos Grandes Na sua vida Que a nossa mente Que a sua mente Não pode Alcançar Em nome do Senhor Jesus Eu quero poder Orar com você Na autoridade Do nome do Senhor Se você quiser Vir aqui a frente Você pode vir Mas eu quero poder Orar com você Para que você Possa declarar E reconhecer E falar Senhor Eu sei Que o Senhor Pensa O que o Senhor Tem para mim É muito maior As vezes Eu não entendo As vezes Eu não entendo Mas o Senhor Ele sabe O que é melhor Para você Deixa Ele escolher Deixa Ele decidir Deixa Ele fazer Querido Declara Coloca nos pés Do Senhor Senhor Eu coloco Os meus pensamentos Senhor Eu declaro Que eu não sei O que é melhor Para a minha vida Mas o Senhor Vê o meu amanhã Foi Ele que te trouxe Para esse país Foi Ele que te escolheu Foi Ele quem te gerou Foi Ele que te gerou E colocou em você Algo muito especial E falou Eu tenho um propósito Porque eu sei E você não sabe Sabe o que eu quero dizer Para você Para de sofrer Chega de sofrer Pelos seus próprios Pensamentos Porque a palavra do Senhor Diz que Ele nos traem E nos apressam Os nossos pensamentos Nos apressam Deixa Deus agir Deixa Deus pensar Deixa o Senhor Decidir por você Porque Ele é Deus Ele é o grande Eu sou Antes que houvesse dia Eu sou E ninguém há Que possa escapar Das minhas mãos Diz o Senhor Operando eu O Senhor Quem vai me impedir? Quem vai impedir o Senhor De agir na tua vida? Quem vai reter Aquilo que Ele tem Para te dar? Ninguém Ninguém Em nome do Senhor Jesus Fecha os seus olhos Eu quero poder orar com você E que você coloque Diante do Senhor Os seus pensamentos As suas decisões Aquilo que você quer Aquilo que você não quer Deixa Ele fazer Porque o jeito dEle É melhor O jeito dEle É melhor E você tem que crer Declare Senhor Ainda que doa Ainda que me machuque Porque não é a minha vontade Mas eu preciso crer Que Tu és Deus Na minha vida E o Teu plano é melhor Querido Deus Senhor Diante do Teu altar Senhor Eu quero declarar A Tua grandeza Senhor Nós não podemos Mensurar e medir Senhor A Tua grandeza Porque Tu és O grande eu sou Deus Nós não somos Nada diante de Ti Senhor Nós somos limitados Senhor Nós somos limitados Mas nós declaramos Os Teus filhos Senhor Que estão aqui Diante do Teu altar Coloca diante de Ti Os Seus pensamentos Senhor Eles querem declarar Que os Teus pensamentos São maiores Que os Teus pensamentos São melhores Senhor Nós não sabemos O nosso amanhã Mas Tu sabes Tu sabes Senhor A decisão melhor Para o Teu filho Para a Tua filha Tu sabes Senhor O que passa Na mente deles O Senhor sabe Pai No nome de Jesus Que o Teu pensamento Venha dominar A nossa mente O Teu pensamento Venha dominar A nossa mente Senhor Nós queremos Declarar Senhor Que nós cremos Em Ti Pelo que Tu és Pelo que Tu és Não por aquilo Que o Senhor Possa me dar Mas pela Tua essência Pela Tua grandeza Em nome de Jesus Senhor Vai dominando Os pensamentos Dos Teus filhos Ministra Senhor E faz Na vida deles O que está No Teu pensamento Porque o Teu pensamento É melhor Abençoa Os Teus filhos Senhor Em nome de Jesus Senhor Nós colocamos Diante de Ti Cada mente Senhor Cativa A Ti A Ti Senhor Somente A Ti Senhor Consciências Cativas A Ti Porque Tu sabe O que é melhor A Tua decisão É melhor O Teu jeito É melhor Senhor E nós cremos Em Ti Na autoridade Do Teu nome Nós declaramos Vitória Para os Teus filhos Em nome de Jesus Que Deus abençoe A todos Em nome de Jesus Aleluia Aleluia Louvado Seja o nome De Jesus Muito obrigado Senhor Pela palavra Quantos ficaram Contentes Felizes Por aquilo Que ouviram Nesta noite Glória a Deus Graças a Deus Eu fico feliz Está aí A oportunidade Foi dada E ela abraçou Estudou Buscou Isso é que eu acho Gosto E eu louvo a Deus Querido Vamos aproveitar Aquilo que Deus Tem para nós Meus amados Estamos chegando Ao final Deste serviço De adoração Ao Senhor Que o Senhor Ainda vinha Completar Nesta semana Vitórias E conquista Nas Tuas vidas Amém Querido Gostaríamos De dar um aviso Para a igreja Eu creio Que é de conhecimento De toda a igreja Ou de Se alguém Não sabe Do nosso Querido E amado Irmão Norberto Descansa No Senhor E o seu Como nós chamamos No Brasil Velório Eu creio que em Portugal Agora também O seu velório Vai ser amanhã Sexta-feira Das cinco Às nove Da noite Ali no Vesco Vesco Se escreve V-E-S-C-I-O Vesco Funeral Home Ele fica Ali na Daffrey Eu acho que é Dois mil E dois Vinte e oitenta Tá Dois zero Oito zero Da Daffrey Se nós Tivermos Descendo Por aqui Da Lawrence Ela fica Ele fica Esse vestio Ele fica Antes Da Roger Ele simplesmente Fica antes Da Roger Tá Então Fica do lado direito Vai estar ali O viewing Como se chama Vai ser então Amanhã Das cinco Às nove E o Funeral em si Será No sábado À uma hora Da tarde Saindo do mesmo lugar Tá bom querido Todos são convidados A passar por ali Aqueles que puderem Amanhã Já Ali nós estaremos Prestando Nossa Última homenagem Na verdade Respeito Pelo Pelo Companheiro Amigo Sobretudo Pai Na verdade Esposo E Sogro Que ele foi E avô Na verdade Dando aqui Excelente Exemplo Em todos Os anos Que ele esteve Conosco Sim ou não Excelente Exemplo Um homem Frequentador Adorador E era um Bom amigo Um companheirão Meu A qual vai deixar Muita saudade Para toda essa igreja Amém E os que Puderem Passar Sexta E também Ao funeral Que vai ser No sábado Todos Claro Como família Vamos estar ali Prestando Nosso Homenagem Não somente O último O respeito E também Honrando ele Pela última vez Assim também Como prestar A nossa Amor Carinho Solidariedade Conforto Como família Abraçando A família Freitas Amém querido Então está aí Olhem aqui Para mim Você pode dizer Assim É triste Sim por uma parte Sou sincero Por uma parte Por outra Eu fico feliz Que ele Ele combateu O bom combate Ele acabou A carreira E não jogou Fora fé Agora já Creio eu Que ele está Recebendo A coroa A recompensa Do Senhor Isso é Mais importante E nos deixa Alegre Quando se diz Amém Sim Muito obrigado Quero pedir aqui Para mandar Um grande abraço Ao Adriano Que está assistindo O culto Lá em Alberta Deus te abençoe Adriano Tremendamente E a todos vocês Que em algum lugar Quem sabe Portugal também Tem vidas Que estão nos assistindo Escuta só Desde o dia Que o irmão Norberto E sua família Foram Foi na Na ilha terceira Não é isso? É na terceira? Ele chegou lá Dando o melhor exemplo E falava sempre Para a família dele Nós temos que dar O melhor exemplo De filhos de Deus E diz que Uma das sobrinhas deles Assiste todos Os nossos cultos Porque ele dizia Tio O senhor tem Alguma coisa Diferente E a partir dali Começou a assistir O nosso culto Se estiver assistindo Um grande abraço Para a ilha terceira E todos aqueles Que nos assistem Amém querido? A realidade Em parte Temos a tristeza Da separação Mas a alegria De saber Que ele está em Jesus Quantos dizem amém? Vamos orar Agora neste momento Pai te louvo Te adoro pela palavra Ministrada ao nosso coração Reconhecendo que Verdadeiramente Os teus pensamentos Não são os nossos Porque os teus São maiores que os nossos Ensina-nos Senhor A adequar A estar dentro Do seu pensamento E nos dá-nos sabedoria Para colocar tudo em pauta Segundo o teu querer E o teu efeito Que privilégio Que privilégio nós temos Em te servir Eu quero te agradecer Senhor Pelo tempo Que teu filho Norberto Te serviu Esteve servindo ao Senhor Nesta casa A qual Nos deste o privilégio De ver os seus últimos dias Dentro da tua casa Senhor amado Pai querido Eu te peço A tua bênção Sobre Senhor amado A irmã A irmã Maria Pai querido Sobre a vida Do Daniel Do Dani Senhor Que ainda Com a perda Ele não deixou De estar aqui Senhor Diz não Meu pai queria Eu tenho certeza Que o desejo Do meu pai É me ver em ativo É me ver tocando É me ver na casa dele E ele está aqui Senhor E obrigado Pela Denise E o Diogo Que está dando o apoio Senhor amado A sua A sua mamãe Ali A esposa do irmão Norberto Mestre Queremos te pedir Que o teu maior Que é o bálsamo E o consolo Esteja no coração Desta família Mestre E para nós Que ainda estamos aqui Senhor Dá-nos consciência De saber Senhor Que nós não sabemos O dia da manhã Os teus pensamentos São maiores Do que o nosso Ensina-nos Senhor A contar os nossos dias Para termos Coração sábios E não agir De forma nécia Pai Tem misericórdia De nós Dá-nos uma semana De vitória Uma semana De bênção Uma semana De conquista Senhor Eu quero te pedir As portas Fechadas Sejam abertas Pai querido Documentos retidos Sejam assinados Mestre Sonhos Sejam realizados E o teu amor Alcance A cada vida Muito obrigado Senhor Pelo teu amor E carinho No nome de Jesus E a graça De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo O amor de Deus A comunhão E consolação Do Espírito Santo Seja sobre Cada vida Seja sobre A noiva Do Cordeiro Desde agora E para sempre Quantos dizem Amém Deus te abençoe Querido Um aplauso Senhor Senhor Cumprimente O teu irmão E a tua irmã Com a paz Do Senhor Amém 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 Legenda Adriana Zanotto